No dia que eu saí de casa, minha mãe disse sim, não vem em casa Mas como eu não vou dar cabelo, hoje eu nem eu posso, como eu estou a falar Por hoje você foi assim, o meu pensamento, o que eu quiser A minha coração eu vou pedir a Deus, que ilumino faça o seu E ela nunca conseguiu, os seus poderes de sua índio lá Pois ela está, que chega a pós, que cresce o filhozinho, a pássaro que quer voar E o bem que eu continuare, mais um vestido que me contai E o olhar que me apanho e fofa, eu deixei chorando a minha peça Do lado 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 do lado